Qual a razão do Neymar, uma estrela mundial bilionária, promover a Blaze, mesmo após as determinações judiciais de que o site fosse retirado do ar? Um dos jogadores mais bem pagos do mundo, ganhando cerca de 71,5 milhões de reais por mês só de salário do clube saudita Al-Hilal. Isso sem contar os patrocínios multimilionários, como o da Puma, marca que tem Neymar como principal rosto e que selou o maior acordo de patrocínio de jogadores do futebol mundial. Neymar recebe, anualmente da Puma, cerca de 26 milhões de euros, o equivalente a 140 milhões de reais. Fora os patrocínios e publicidades com marcas gigantescas a nível mundial. Mas teve uma, uma empresa exclusiva, que ficou fixada no topo do seu Instagram por muito tempo, nos seus mais de 200 milhões de seguidores. E não, não foi a Puma, não foi o seu anúncio de contratação do Al-Hilal, que aliás, seria uma baita visibilidade para a Liga Saudita. Mas não, não foi para o clube que paga mais de 70 milhões de reais por mês para ele, mas sim para a Blaze. E por que a Blaze? Será que o futebol árabe não estaria disposto a pagar mais que a Blaze para ter um post fixado do canhão de mídia que é o Instagram do Neymar? Ainda mais considerando que a Liga Saudita está gastando bilhões para trazer mais visibilidade para o futebol árabe. Mas será que o seu dinheiro não é suficiente para competir com a Blaze? Mas e se o motivo não fosse dinheiro? E é isso que vamos descobrir hoje nesse vídeo. Mas antes, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e, claro, deixar o like. O Neymar não é só patrocinado pela Blaze, ele é embaixador da marca e posta frequentemente nos seus stories e no feed do seu Instagram. Trechos de live dele jogando na casa de apostas. Neymar, uma estrela mundial que hoje tem uma marca pessoal avaliada na casa do bilhão, mas que surgiu como uma esperança para o povo brasileiro. Um garoto franzino, mas cheio de ousadia, e reacendeu a esperança de reconquistar um dos poucos motivos que restaram para sentir orgulho do nosso país. O sonho do Hexa. A chance de reafirmar o título do Brasil como o país do futebol. E ele estorgeu como um cometa. Dribble, finalização, passe, visão de jogo, um jogador completo que fazia chover desde a época do futebol de salão. O novo Pelé conquistou de cara não só a torcida do Santos, mas também a torcida de todos os outros times do Brasil. Todos paravam para ver o Neymar jogar. E era show atrás de show. Vitória por 10 a 0 pela Copa do Brasil. Gol Tupuskas contra o Flamengo em uma das partidas mais memoráveis e que gera discussão até hoje se foi ou não a melhor partida da história. O único jogador a chegar no top 10 do mundo jogando no Brasil. E claro, não tem como esquecer aquela partida das oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar. Um jogo com clima hostil, onde o Santos perdeu de 2 a 1. Depois do técnico do Bolívar ter declarado que nem conhecia Neymar. Após o fim do jogo, Neymar com toda a sua personalidade deixou um recado. Eu só tenho uma coisa para falar. Não é o jogo na sua vida não. Tem volta lá em Santos eles vão ver. E não é que ele cumpriu a sua promessa? O jogo de volta ficou marcado pelo massacre de 8 a 0 e pelo show dos meninos da vila. Neymar fez dois gols e deu três assistências. E com todo esse destaque e talento, não poderia ser diferente. Neymar atraiu a atenção dos maiores clubes do mundo. Todos queriam Neymar. O menino que veio de origem pobre e humilde. Dentre vários clubes e propostas multimilionárias, Neymar escolheu o Barcelona. A chance de jogar com o melhor do mundo pesou muito e ele rapidamente formou uma dupla com o Messi. Depois de conquistar o Brasil, chegou a vez de Neymar conquistar a Europa e o resto do Mung. Dribles, assistências, gols, jogadas geniais tornaram Neymar o craque não só do Barcelona, mas também o camisa 10, inquestionável e líder técnico da seleção brasileira. O que consequentemente aumentou, e muito, a expectativa dos brasileiros com a Copa de 2014. A possibilidade de ganhar uma Copa e ser Hexa no nosso país era realidade. E a Copa das Confederações em 2013 mostrou isso pra gente. Deu pra sentir o gostinho do Hexa. Golaço do Neymar no jogo contra o Japão. Golaço na final contra a atual campeã do mundo na época, a Espanha, que estava invicta desde a Copa de 2010. E a empolgação não era pra menos. O Brasil foi campeão em cima da seleção mais forte do mundo por 3x0 jogando em casa, liberado por um craque da bola que quebrava recorde atrás de recorde no Barcelona. Com o trio MSN, que entrou pra história como o trio que mais marcou gols. E então chegou 2014, o ano da Copa do Mundo no Brasil. O ano do Hexa. Pelo menos era isso que a gente esperava. Nas ruas e no estádio, a torcida brasileira dava um show. Neymar era o craque, gênio. E assim foi até a partida contra a Colômbia. Quando o Zuniga quase acabou com a carreira do Neymar e tirou ele da Copa. E depois... bom, a gente já sabe. A seleção brasileira passou pelo maior vexame da história. E o sonho se transformou em pesadelo. Neymar não teve nem a chance de entrar em campo contra a Alemanha e fazer alguma coisa pra tentar mudar a história dessa Copa. Neymar se recuperou da lesão e na temporada seguinte voltou mais forte do que nunca. Ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo, ele foi o artineiro da Liga dos Campeões e conduziu o Barcelona ao seu quinto título da Champions League, marcando gol na final contra o Juventus. Mas em 2016, surge uma bomba envolvendo o nome do Neymar. A prefeitura de São Vicente, no litoral de São Paulo, acusa a família do jogador Neymar de não pagar impostos. O Neymar está sendo investigado por sonegação de impostos e falsidade ideológica. A justiça brasileira determinou o bloqueio de 188 milhões de reais do jogador Neymar com suspeita de sonegação de impostos. Neymar Pai e Neymar criaram três empresas de fachada e adulteraram documentos para pagar menos impostos. As empresas receberiam a maior parte dos salários do jogador, que assim pagaria menos imposto de renda. Ainda segundo a Veja, Neymar recebeu 43 milhões e 780 mil reais do Santos, mas só 8 milhões e 100 mil reais em forma de salários. Acusado de sonegar impostos, a justiça determinou o bloqueio de cerca de 188 milhões de reais de Neymar e das empresas da sua família. A porcentagem que Neymar deveria pagar sobre os valores recebidos como direito de imagem era de 27,5%. É comum que pessoas que possuem um grande patrimônio tentem encontrar formas legais de pagar menos imposto. Também em 2016, o nome de Messi aparece no meio de uma investigação sobre paraísos fiscais, o caso Panama Papers. Mais de 11 milhões de documentos foram vazados, expondo nomes como o do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o ex-presidente da Argentina, Maurício Macri. Messi chegou a ser condenado a 21 meses de prisão, mas a pena foi convertida em uma multa no valor de 3 milhões de euros. Messi foi condenado por fraude fiscal, Assim como Neymar, a alegação de fraude teria sido sobre os direitos de valores de imagem que Messi recebeu. Os valores eram recebidos através de falsos acordos com empresas de fachada em paraísos fiscais. De acordo com a investigação, Messi teria comprado uma empresa offshore, com a intenção de pagar menos impostos e ocultar parte de seu patrimônio. Empresas offshore geralmente são abertas em países que têm um regime de tributação mais favorável, e que oferecem algumas vantagens, como alíquotas menores e até mesmo isenção de impostos em alguns casos. Além de pagar menos imposto, esses países têm uma política que traz mais sigilo para quem quer proteger o patrimônio de uma carga tributária mais alta. No caso do Neymar, ele recebeu uma boa parte do seu salário do Santos como direito de imagem através das empresas em nome de seus pais. A intenção era pagar menos imposto, já que o dinheiro seria recebido através de pessoa jurídica. Caso o Neymar recebesse esse valor como salário na pessoa física, ele iria pagar uma porcentagem bem baixa de 27,5%. A principal diferença do caso do Messi para o caso do Neymar é que as empresas dos pais de Neymar tinham CNPJ no Brasil e não em paraísos fiscais. Mas afinal de contas, o que tudo isso tem a ver com a Blaze? Então vamos lá, pra começar, a empresa é sediada onde? Isso mesmo, em um paraíso fiscal. Quem é o dono da Blaze? Se você assistiu ao vídeo do Daniel Penin sobre o assunto, sabe que há várias empresas por trás da Blaze e a última empresa que tem ligação com a casa de aposta é uma sociedade anônima, com endereço em Delaware. Estado americano que é conhecido por ser um paraíso fiscal. E nesse endereço em Delaware, existem mais de 285 mil empresas registradas com finalidade de lavar dinheiro e sonegar impostos. E a partir dessas informações, podemos ter pelo menos uma tentativa de responder o porquê do Neymar divulgar tanto a Blaze. Ele chega até mesmo a limitar os comentários e ignora as denúncias de fraude da empresa que fizeram inclusive que a justiça proibisse a Blaze no Brasil. O cara que era pra ser um motivo de orgulho pro povo brasileiro não tá nem aí. E mesmo já tendo um patrimônio bilionário, ele continua empurrando a Blaze goela abaixo dos seus seguidores. E por qual motivo? Bom, eu só consigo pensar em duas teorias pra tentar responder o porquê do Neymar ainda divulgar a Blaze, sendo que até o Felipe Neto já caiu fora desse barco. Primeira teoria. Media for Act. O Neymar, com todo o seu alcance de público e toda a sua influência, poderia muito bem pegar uma porcentagem da Blaze pra divulgar a empresa. Até a Bruna Biancardi, que teve a filha com o Neymar, recentemente divulga a Blaze. É engraçado que eles já sabem da reputação da empresa e até privam os comentários e deixam só que os puxa-sacos comentarem. Um dos fatos que corroboram com essa teoria foi o pai do Neymar ter sido intermediador da negociação entre o Santos e a Blaze. Eles fecharam o patrocínio máster do uniforme do Santos no valor de 45 milhões de reais, onde o pai do Neymar ficou com uma comissão de 4,5 milhões. 10% do valor total do acordo. O pai do Neymar tem uma empresa que agencia a carreira de jogadores, influenciadores e até mesmo do treinador de futebol do Santos. Muitos desses jogadores são da base do Santos e claramente o Neymar tem uma ligação com o clube. Mas pelo que eu pesquisei, foi a única vez que o pai do Neymar intermediou um patrocínio com o Santos. E essa negociação foi justo com a Blaze. O segundo fato é a forma que o Neymar divulga a Blaze. Uma figura do tamanho que ele é, com mais de 200 milhões de seguidores, promovendo com frequência nos stories e no feed do Instagram. Mesmo com toda a repercussão negativa que isso pode trazer para a imagem dele como pessoa e jogador. Só o valor fixo talvez não fizesse sentido. Até porque o Neymar e o seu pai sabem que se a empresa investe nele, é porque está lucrando em cima da imagem do jogador. Mas agora e se ele tivesse uma porcentagem dos lucros de operação da Blaze, financeiramente faria muito mais sentido. E com certeza, para o real dono da Blaze, compensaria muito ter uma das pessoas mais infantes do Brasil, promovendo a casa de aposta da forma que ele faz. Mesmo que isso custasse uma porcentagem dos lucros. Já a segunda teoria, e é importante frisar, é só uma teoria, é de que o Neymar usa a Blaze para pagar menos imposto. Por exemplo, olha esse trecho que o Neymar supostamente perde 5 milhões de reais na Blaze. Mas e se o Neymar de fato perdeu, entre aspas, esse dinheiro? Porém, essa grana foi para a Blaze, que está em um paraíso fiscal e que pode movimentar esse dinheiro com o sigilo corporativo, até mesmo através de uma sociedade anônima, como é o caso de uma das empresas que estão ligadas a Blaze e endereçadas em Delaware. E o que impede que o Neymar tenha acesso a esses valores que ele perde na Blaze através de uma offshore ou algo assim? Lembrando que até pouco tempo atrás, as casas de aposta não eram taxadas para operar no Brasil. Enfim, essas são as duas únicas razões lógicas que eu encontrei para tentar explicar o porquê do Neymar ainda divulgar a Blaze. E como eu já falei anteriormente, até o Felipe Neto já encerrou o vínculo e o Neymar não. Chega até a ser triste ver alguém que poderia representar algo muito maior para o país, em termos de exemplo e futebol, mas que ultimamente tem ficado marcado pelas polêmicas extra-cam, com uma traição da esposa grávida. A mesma esposa, que hoje divulga a Blaze. Será que o pai do Neymar não intermediou esse contrato também? E recentemente também vê à tona o caso da ex-empregada doméstica de Neymar, que alega ter sido demitida durante a gravidez e não ter recebido os seus direitos trabalhistas. Chegando a fazer uma jornada semanal de 70 horas de trabalho. Será que o Neymar vai continuar promovendo uma plataforma que está banida no Brasil e a justiça não vai fazer nada? Não esquece de se inscrever e deixar o like. Assista agora a esse outro vídeo que está aparecendo na tela, que eu tenho certeza que você vai gostar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho